Feliz Ano Novo. Não falta muito para o mundo inteiro gritar isso bem alto, não é? Feliz Ano Novo. Logo, logo estaremos no dia 1º de janeiro de 2023. Um novo ano. Você sabe o que isso significa? Bem, vou ser bem direto e bem sincero. Não significa nada, nada mesmo. A única verdade é que é apenas a virada de um ano. Um ano, como o anterior, com 365 dias, com 365 novas oportunidades para você alcançar o que quer. Mas as coisas na sua vida acontecerão não porque o ano mudou, mas acontecerão de acordo com suas atitudes. Nada tem a ver com o novo ano que entra. Se houve algo diferente em sua vida, foi por conta dos imprevistos ou por conta das escolhas e atitudes que você tomou. Bem, que tipo de pessoa você será em 2023? O tipo que não apenas aproveita, mas também cria oportunidades? Ou o tipo de pessoa que reclama de tudo? Bem, essa é uma pergunta que você deve responder a si mesmo. Mas eu proponho que agora façamos uma pequena reflexão sobre algumas superstições de fim de ano. Muitas pessoas inteligentes têm suas mandingas pessoais. Alguns gostam de vestir cores específicas com o objetivo de atrair dinheiro, paz, amor, etc. Outros comem pratos específicos por acreditarem que isso poderá lhes trazer benefícios cósmicos. Ok? Então vamos pensar. Queridos, não adianta passar a virada de ano de branco e passar o resto do ano nas trevas. O novo ano que se aproxima não terá nada de novo se nós não tivermos atitudes novas. Então eu venho aqui agora não para te desejar um feliz ano novo, mas para desejar que em 2023 você possa fazer as mudanças necessárias em sua vida, olhando para trás e vendo os erros que cometeu para não repeti-los e assim criar coragem para continuar lutando pelos seus sonhos. Independente do dia, independente da data, todos os dias é dia de recomeçar. De novo, de novo e de novo e quantas vezes for necessário. 2023 será para você aquilo que você lutar para que ele seja, pois vida nova requer atitudes novas. Que você tenha boas atitudes, faça boas escolhas e que não somente em 2023, mas em toda a sua vida você encontre a felicidade para você e para toda a sua família. E repetindo, lembre-se, vida nova requer atitudes novas. Faça isso e tenha uma vida muito mais feliz. Deus te abençoe.